Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é um vídeo muito sério e é mais um desabafo também. Eu não aguento mais de tanto frango ficar me pedindo dica para ficar forte. O negócio é o seguinte, eu vou jogar real. Eu estou no bomba mesmo, entendeu? Para ficar do meu tamanho não é fácil e eu vou estar ensinando aqui como estar utilizando a tão conhecida bomba, né? Que o pessoal tem usando aí para ficar forte e o negócio é simples, tá? Você primeiro, preste atenção que só vai ser uma vez, é difícil repetir. É uma vez só. Você vai primeiro pegar uma coqueteleira, coqueteleira simples, entendeu? Aí você vai na Casa do Norte, vai num bar, principalmente de periferia, né? De bairro, de periferia. É mais simples de achar. Você vai lá para o balconista, o vendedor, enfim, né? Quem estiver lá no estabelecimento e pedir, eu quero uma bomba. Eu quero uma bomba. Eu ia falar, mas de qual tipo? Pede da mais fraca. Pede da mais fraca, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Eles vão te dar essa bomba aqui. Para tomar ela é muito simples. Para tomar ela é muito simples. Você vai fazer o seguinte. É bem perigoso. Mas, você quer ficar forte? Vamos ficar forte então, essa porra. Quer ficar forte? Vamos ficar forte. Entendeu? Você vai pegar aqui, vai pôr uma luva. Vai pôr uma luva. Vai deixar aqui a coqueteleira no jeito. Aí, o que você vai fazer com a bomba? Para tomar é muito simples. É bem, tem que botar um equipamento aqui. Para você não ficar vacilando. Entendeu? Porque se você vacilar, e você sair cego, sem um dedo, é foda. Vou fazer isso, tomar muito cuidado. Entendeu? Você vai pegar aqui. Aqui. A bomba. Já tem um negócio aqui no jeito. Aí, aí, aí. O negócio é louco, velho. O negócio é louco. Vai pegar aqui, coqueteleira. Eita, porra. Vou perder a mão. Aí, é para ensinar. Vocês querem ficar forte? Vamos ficar forte também, essa porra. Aí, minha moça. Puta que lá, merda. Vai dar bosta, isso. Vai dar bosta. A imprensa vai ficar no meu pé. O bagulho vai ficar deslouco. Mas quer ficar forte? Vamos ficar forte. Aí, aí, aí. Mano, não vou ter coragem, não. O bagulho é louco. Caralho, não vou ter coragem, mano. Não vou ter coragem, velho. Puta que pariu. É agora, e agora, meu? E agora? Meu, falei que ia parar de tomar isso daqui, velho. Falei que ia parar. Falei que ia parar, mas... Tá foda. Vamos lá. Ai, caralho. Ai. Ai, porra. Caralho, caiu o gesto do meu banheiro. Ai, que bosta. Ai, que bosta. Ai, que bosta. Gostou? Se inscreva no canal. Clique em gostei aqui embaixo. Se estiver vendo no YouTube, para divulgar os vídeos. Obrigado. E volte sempre, amiguinho. Não use drogas. Não use drogas.